Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós iremos fazer uma questão da EEA 2016.1, questão 75. Dois fios condutores longos são percorridos pela mesma corrente elétrica, nos sentidos indicados na figura. A opção que melhor representa os campos magnéticos nos pontos A, B e C, respectivamente, é... Nós sabemos que o campo magnético é calculado com a fórmula B é igual a µ0 sobre 2π vezes I sobre R. Onde B é o campo magnético, µ0 é permeabilidade magnética, que vale 4π vezes 10⁻⁷, I é a corrente elétrica e R é o raio. Para identificar o campo magnético, utilizamos a regra da mão direita, onde uma bolinha em um X identifica que o campo magnético está entrando e uma bolinha em um ponto representa o campo magnético saindo. Vamos analisar isoladamente o campo magnético gerado pelo fio condutor 1 nos pontos A, B e C. O fio condutor 1, como está direcionado para a direita, o campo magnético no ponto A vai ser saindo, utilizando a regra da mão direita. Vou chamar o ponto B, campo magnético 1, é porque o fio 1. No ponto B, o campo magnético gerado pela corrente elétrica será entrando. Utilizando a regra da mão direita, o campo magnético, você vai ver que vai estar entrando. Então, vamos chamar isso aqui também de B1, que é o campo magnético gerado pelo fio condutor 1. E no ponto C, o campo magnético gerado pelo fio condutor 1, também vai ser entrando, utilizando a regra da mão direita. Então, vou chamar de B1, que é o campo magnético gerado pelo fio condutor 1. Então, nós já achamos o campo magnético nos pontos A, B e C, apenas pelo fio condutor 1. Vamos ver agora pelo fio condutor 2. Então, o campo magnético gerado pelo fio condutor 2, no ponto A, utilizando a regra da mão direita, é entrando. Então, aqui B2 é o campo magnético gerado pelo fio 2, no ponto A. Vamos analisar agora no ponto B. O campo magnético no ponto B, utilizando a regra da mão direita, também é entrando. Então, aqui é o campo magnético gerado pelo fio 2, no ponto B. E no ponto C, utilizando a regra da mão direita, o campo magnético vai estar saindo. Então, B2, o campo magnético gerado pelo fio condutor 2, no ponto C. Agora, vamos encontrar o resultante. Então, no campo magnético B, eu tenho dois vetores entrando. Então, a resultante, no campo magnético B, nós já sabemos que o campo magnético vai estar entrando. Agora, vamos analisar o campo magnético no ponto A. Na fórmula do campo magnético, M0 é uma constante. 2π também é uma constante. Só vai depender para saber se é maior ou menor a corrente elétrica. Mas ele disse na questão que a corrente elétrica é a mesma. Mesma corrente elétrica. Então, vai depender exclusivamente nessa questão do raio. Quanto maior o raio, menor vai ser o campo magnético. E o inverso também. Quanto menor o raio, maior vai ser o campo magnético. Então, a distância do fio condutor 1 para o ponto A tem esse raio aqui, essa distância. A distância do fio condutor 2 para o ponto A tem essa distância. Como o raio, ou a distância do ponto A até o fio condutor, é menor, quanto menor o raio, maior vai ser o campo. Então, B1, ou seja, o campo magnético gerado pelo fio 1, é maior do que o campo magnético gerado pelo fio 2. Então, se o campo magnético do fio 1 é maior, então, o vetor resultante vai ser saindo. Então, o campo magnético do ponto A vai ter um campo magnético saindo. Vamos analisar agora o campo magnético no ponto C. A distância do fio 1 até o ponto C é daqui para cá. Então, esse é o raio. A distância do fio 2 para C é daqui para cá. Então, o fio condutor 2 tem um raio menor até o ponto C. Então, quanto menor o raio, maior vai ser o campo magnético. Então, o campo magnético gerado pelo fio condutor 2, que é esse B2 aqui, é maior do que o campo magnético gerado pelo fio condutor 1. Então, se esse vetor é maior do que esse, ou seja, B2 é maior do que B1, isso quer dizer que o resultado vai ser o sentido e a direção de B2, que é saindo. Então, o campo magnético no ponto C vai ser saindo. Analisando as questões, no ponto A, o campo magnético vai ser saindo. Então, eu posso descartar letra C e letra D. No ponto B, o campo magnético vai ser entrando. Então, eu posso descartar esse e esse. E no ponto C, o campo magnético vai ser saindo. Então, a resposta é a letra A. Até a próxima! E no ponto B, o campo magnético vai ser saindo. E no ponto B, o campo magnético vai ser saindo. E no ponto B. Legenda Adriana Zanotto